A saúde indígena hoje, que é a CESAI que faz todo esse trabalho de saúde, foi uma luta também do movimento que nós tivéssemos uma secretaria voltada para o contexto do nosso povo indígena. O porquê disso? Porque nós temos uma Amazônia muito grande, nós temos o Pantanal, então nós temos o nosso povo em vários contextos e para que atenda esse contexto aí de cada povo, precisa de algo especial, que é a saúde, que é a CESAI, a secretaria, que vem atender. Às vezes falam, não, mas a saúde indígena custa muito caro. Não é. Se você for olhar, aí se faz necessário que esse atendimento chegue até o nosso contexto. Então a gente precisa, vocês viram aí, em pleno século XX, XXI, né? Aí vendo crianças e anomames sendo carregadas, desnutridas, por causa do garimpo, né? Aí se você for entre os Guarani e Kaiowá, você vai ter também crianças sendo já negado à vida, porque eles estão morrendo dentro do vento da mãe, por causa do veneno, do agrotóxico, que é pulverizada no seu território. Então é isso que a gente quer, que o governo, através da saúde, né? Da assistência, ele venha ali e chegar no nosso território e para que nós possamos viver. O que nós queremos é viver. Então é isso, né? Então a saúde, ela precisa também ser vista aí para que a gente consiga adentrar dentro do nosso território com uma vida saudável. A saúde, ela precisa ser vista aí para que a gente consiga adentrar dentro do nosso território.